Tudo bom, pessoal? Vamos falar aqui de equações polinomiais, das relações de Girard e do polinômio de segundo grau nessas relações. Então, nós temos aqui o polinômio de segundo grau representado por ax² mais bx mais c, raiz serão r1 e r2. Usando o teorema da decomposição, posso reescrever esse polinômio como produto de fatores, como primeiro vai o a, que é o coeficiente, vezes x menos uma dessas raízes, vezes x menos a segunda raiz. Isso é o teorema da decomposição. Você pode olhar um vídeo já nesse canal. Bom, dividindo tudo por a, nós vamos ter x² mais b sobre a, mais c sobre a, igual a aqui. O a aqui no segundo grau desapareceu. Então, a gente tem como trabalhar agora o processo de identidade. Então, nós temos essa primeira parte e no lugar de b sobre a, nós vamos substituir por r1 mais r2. já que eu vazei no produto aqui, vamos lá, x vezes x, x², x vezes menos r2, vai ficar aqui um fator comum, menos r1 vezes x e menos r1 vezes mais, menos r2, desculpa, desse produto aqui. Que importante, nós vamos agora ter como dizer uma identidade, ó. Essa parte aqui com o sinal é igual a b sobre a. Olha aqui, igual a b sobre a. E essa segunda parte aqui, ó, c sobre a, é igual ao produto x1, melhor dizendo, r1 vezes r2. Então, resumindo aqui, trabalhando esse sinal aqui, jogando para o segundo membro, temos essas duas relações aqui, ou seja, dirá, percebeu que nós temos que r1 mais r2, né, zaízes, a soma das zaízes vai ser igual a menos b, coeficiente sobre a. E o produto vai ser exatamente c sobre a. Então, a gente utiliza muito isso lá nas equações do segundo grau para adiantar o processo. Vamos ver esse probleminha aqui, depois um exemplo de soma e produto, né. Então, aqui, quem seria r1 e mais r2? Vamos identificar quem é a, é 2, quem é b na equação, menos a e de 3, e c raiz de 6. Seguindo aqui, essas relações, r1 mais r2, que é a letra a, vai ser menos b, que é raiz de 3, então vai ser mais raiz de 3, já que aqui é menos, a fórmula tem menos, sobre 2. E a soma, agora é o produto, né. O produto é quem? C sobre a. C é a raiz de 6 e a é 2. Então, trazendo aqui um exemplo que a gente utiliza assim para adiantar ali a resolução de um polinômio do segundo grau. Olha aqui, você tem x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, se eu tenho aqui uma equação do segundo grau, a gente costuma usar báscara, né, para resolver. Mas eu posso usar a ideia da soma e produto aqui, ó. Soma e produto. Muito utilizada também para adiantar, vamos dizer assim, o processo. Então, r1 mais r2, às vezes a gente utiliza x1 e x2, é menos b sobre a. O b aqui é menos 2, torce menos, menos 2. O a é 1, né. Só para confirmar aqui para vocês, o a é 1, o b é menos 2 e o c é 1. Então, a soma deu 2. E o produto das duas raízes? Vamos ver, vai ser c sobre a. c é 1, a é 1. Então, o produto é 1. Então, quais são os números que só a soma é 2 e o produto é 1? Na verdade, essa equação, esse polinômio em grau 2, pode ter, no máximo, duas raízes. Mas, nesse caso, ele tem uma multiplicidade da raiz. A soma é o produto igual a 1. Ou melhor, a soma é 2 e o produto igual a 1. Então, a solução, a única raiz aqui, é que R1 vai ser igual a R2, vai ser igual a 1. Então, a raiz aqui é 1. Então, ela tem dupla múltipla. Nesse caso, só o número que atende a essa questão. Soma dá 2 e o produto dá 1. Tá bom? Então, fica aí as relações de Girard, do polinômio segundo grau. Referências. Até a próxima.